A regularização da profissão de mototaxista foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e segue agora para a Comissão de Assuntos Sociais do Senado. A votação foi acompanhada por centenas de profissionais de vários estados. O relator da matéria, senador Expedito Júnior, foi ovacionado pela categoria. A votação da matéria foi acompanhada com muita expectativa por mototaxistas de vários estados brasileiros, entre os quais mais de 20 profissionais que prestam serviços nas ruas de Rio Branco e na maioria dos municípios agrianos. O projeto de lei foi amplamente discutido em audiência pública e por duas semanas consecutivas teve a votação adiada por causa de pedido de vistas. O senador Expedito Júnior, relator da matéria, considera que essa foi uma grande vitória da categoria, já que a proposta sofreu modificações na Câmara, beneficiando apenas os motoboys com a regularização da profissão. Eu acredito que aprovando aqui agora na Comissão de Constituição e Justiça e indo agora para a CAAS, para a Comissão de Assuntos Sociais, aquelas dúvidas que ainda porventura alguns senadores têm, ela pode ser aprimorada agora na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Para os profissionais acrianos e de outros estados, este momento é de fundamental importância, porque beneficia centenas de profissionais em plena atividade. O que nós queremos é prática legal, queremos contribuir para que o Brasil cresça mais e nós temos uma garantia de sustentar nossas famílias, é o que nós precisamos. Quero parabenizar a todos os senadores que votaram esse projeto hoje, especialmente aos senadores Expedito Júnior pela luta, dedicação que deu com os motaxistas e parabenizar todos os motaxistas do Acre e do Brasil. Depois de aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, a matéria segue agora para a Comissão de Assuntos Sociais, antes de seguir para o plenário do Senado na forma original. Se aprovado o projeto de lei, beneficia cerca de 2 mil mototaxistas que estão em atividade nas ruas de Rio Branco e da maioria dos municípios acrianos. E aí